Foi realizada hoje a quinta fase da Operação Luz na Infância, que investiga autores de crime, de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Aqui na região, dois mandados foram cumpridos em Rio Preto e uma pessoa foi presa. A operação teve início logo nas primeiras horas da manhã. Computadores, pendrives e HDs foram apreendidos pela Polícia Civil. Mais de 600 policiais de 14 estados do Brasil e mais seis países participaram da quinta fase da Operação Luz na Infância. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Dos 105 alvos da operação, um homem foi preso em São José do Rio Preto. É um pedreiro de 34 anos. Tem imagens que a gente acredita que não foram baixadas na internet. Que ele mesmo que gravou e isso está sendo investigado. Outro mandado de prisão também foi cumprido em um estabelecimento comercial no bairro Santa Catarina, em Rio Preto. Mas o suspeito não foi localizado. Um mandado de um estabelecimento comercial. Foram apreendidos os dois notebooks. Ainda estão sendo vistoriados, mas até o momento não achamos nenhum vídeo. Todo o material apreendido vai passar por perícia. Já o pedreiro, de 34 anos, vai responder por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Somadas, as penas podem chegar a 10 anos de detenção.